Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. E depois do desespero no sábado, aquela queda de FPS brusca e do nada, foi exatamente o que eu falei. Eu fechei o jogo, quando eu abri o jogo já estava normal de novo, aconteceu alguma coisa que, sei lá, que zoou a parte da visualização do jogo, sei lá, alguma coisa nesse sentido e detonou. O FPS ficou em 5, 3 FPS durante a live. Ainda bem que foi no final, que aí deu para controlar, mas agora já voltou ao normal de novo. Então o que eu fiz aqui, depois que acabou a live? Nada. A única coisa que eu fiz mesmo foi fazer os reservatórios para o excedente do magma, né? Para eu poder liberar aqui de novo a produção de aço aqui através do magma e soltar ele lá para cima. Então já vamos iniciar aqui esse episódio já liberando de novo aqui. Eu acho que já está tudo certo aqui para iniciar a produção de novo. Deixa eu ver. Beleza, só colocar para produzir aço de novo. Forever, forever e forever. Ok. Perfeito. A temperatura está estabilizada por causa do hidrogênio, né? Olha lá o hidrogênio fazendo o trampo dele aqui, ó. Está estabilizando essa temperatura, tá? Essa quantidade de náfeta que tem aqui vai demorar muito tempo para... Nossa, o que aconteceu aqui? Acho que é terra. É terra. Essa quantidade de náfeta que tem aqui vai demorar muito tempo para que essas refinarias aqui dê algum problema. Porém, esse episódio aqui específico a gente tem que focar na parte da água aqui, tá? A gente precisa começar a puxar essa água lá para cima, senão vai dar problema. Porém, eu vou levar a água daqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui está a 152 graus. Lembra que eu isolei essa parte aqui? Deixa eu até escavar aqui. Lembra que eu isolei essa parte aqui porque estava vazando a temperatura do magma? Então era só aqui, ó. Agora que está isolado, como aquele geyser lá em cima aqui é de água poluída, está vendo? Ele tem uma quantidade absurda de germes nele, o que eu vou deixar ele fazer? Eu vou deixar ele caindo aqui para ele resfriar essa área. Está vendo? Está quente, ó. Só que essa água aqui, como o calor específico da água é muito mais alto do que qualquer outra coisa que está aqui, além do vapor, né? O vapor é o mesmo calor específico, vai tender a resfriar essa área inteira aqui. Então eu vou deixar aquele geyser aberto só para ele estabilizar um pouco mais essa temperatura aqui embaixo. Tá? E ainda vamos mexer com esse geyser aqui. Inclusive, deixa eu até colocar a bomba já aqui para fazer. Bomba de aço, né? Porque aqui está muito quente. E aqui vamos levar a temperatura. Deixa eu ver... Cadê? De onde a gente vai tirar essa energia aqui agora? Trazer o cabo de alta tensão logo, né? Trazer o cabo de alta tensão logo. Pode ser de ouro. O problema aqui é que o resfriador eu vou ter que colocar... Peraí, deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Como eu vou fazer coisas aqui na parte de baixo, então eu acho que eu tinha que ter alguns transformadores aqui. Porque a minha área de produção de energia está aqui, ó. Ó, já estou com uns... Quanto? 73 quilos de hidrogênio. Eu estava com 150. Então eu estou gastando muito hidrogênio. Também eu estou produzindo oxilíto, não sei para quê, né? Eu estou com 23 toneladas de oxilíto, mas eu não estou usando o que eu estou sem petróleo. Exatamente porque eu preciso da água. Deixa eu ver aqui. Vamos levar logo esse cano lá para cima. Esse cano aqui. Tá, peraí, deixa eu ver qual que vai ser o caminho que eu vou usar para subir esse cano. Pode ser por aqui. Pode ser por aqui. E aí a água que vai sair dali de dentro ali, vai juntar com essa aqui. Vai vir por aqui. E aqui vai juntar com... Essa aqui, né? E aí daqui vai para lá. Peraí, deixa eu... E aqui vai entrar de novo no sistema. Então aqui pode ser tanto água salgada, quanto água poluída. Aqui vai aceitar qualquer água. Esse cano aqui, porque eu estou em uns dois filtros lá na ponta. Então qualquer água aqui é aceitável. Tá, eu tenho o vapor aqui, mas o vapor... Eu vou ter que esperar isso aqui resfriar. 138 graus. A água sai a 95 aqui. A tendência é ir resfriando, né? Não tem jeito. Eu já tenho hidrogênio aqui perto, mas eu preciso de mais um gás. Tem cloro aqui. Devia ter dióxido de carbono também, né? Nessa parte aqui, mas não tem não. É, vai demorar um pouquinho para esse vapor aqui resfriar. Acho melhor eu isolar primeiro. Peraí, vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu puxar aqui e eu colocar... Um resfriador da 1200. Mais a bomba... 1450 vai, mas essa bomba é 1700. São três bombas. Tá, por enquanto vamos puxar um... Vou fazer isso aqui. Cadê? Transformador. Tem que ser de aço, né? Pronto. E aqui os fios eu vou fazer de ferro, porque pode ser que dê problema. Certo. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Agora, essa água aqui poluída... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir ela... Eu destruí aquele filtro? Não, né? Ele tá aqui ainda. Eu vou mandar essa água poluída pra cá, pra esse filtro aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui, essa água aqui, ela vai ficar responsável por gerar o petróleo e eu acho que eu vou plantar uns caniços também, porque vai faltar caniço. Essa aqui é a saída do petróleo e tal. Por que que tá desconstruído aqui? Peraí. Não, aqui é a entrada, né? É aqui. Isso aqui vai direto pra lá. E eu vou trazer aquela água pra cá. Peraí, deixa eu aumentar a velocidade aqui que tá. Aí. O estresse do duplicante tá zerado, né? Porque foi corrigido o problema lá da... Da... Como é que é o nome? Da reserva natural. Então tá de boa. Ó, já estão construindo os canos. Eu quero que acelere essa parte aqui, ó. Acelera tudo isso aqui. Já dá uma analisada aqui também. Analisa aqui também. Não tenho ninguém pra analisar, né? Peraí que nós vamos... Determinar nosso próximo astronauta. Deixa eu ver aqui. Quem é que pode ser? Dos que tem mais pontos aqui disponível? Não, o Jonas já é... Dos novatos aqui. O Djalma tem três pontos, mas ele não pode vestir traje ainda. Agora pode. Quem mais dos novatos tem aqui, ó? Dos novatos que tem ciência alta, ó. Esse tem set de ciência. Zero. Um. Zero. Ah, é o seis aqui, né? Depois a gente tem que dar um nome pra ele. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Pronto. Deixa eu botar o chapéuzinho aqui de... Astronomia. Foi promovido. Prioridades. Vou ter que dar um nome pra esses duplicantes. Pesquisar. Pronto. Beleza, agora temos o pesquisador de volta. Vai analisar ali, analisar ali e analisar aqui. Ok. Aqui faltou uma bomba. Tem que mexer pesado com essa parte aqui da água. Porque eu preciso voltar a levar a água lá pra cima. E essa turbina aí tá tentando gerar energia, né? Aqui, aqui e aqui. Aí já começa a entrar água de novo lá no sistema. Agora, essa bomba aqui... Nós temos um probleminha aqui, que é passar cano aqui, né? É, nessa parte aqui até que nem tanto. É, nessa parte aqui até que tá de boa. É, eu tenho que ficar de olho nessa puxada de magma aqui. Porque já tem um reservatório... Ó, isso aqui já tá cheio, já. Esses dois reservatórios aqui já tão cheios. Deixa eu desligar isso aqui pra estabilizar o magma de novo. Deixa eu fechar aqui. Ainda bem que eu coloquei essa válvula aqui, viu, mano? Essa válvula aqui foi minha melhor ideia no sistema. Porque se eu não tivesse colocado isso aqui... Olha lá, esse reservatório aqui, ó... Mantenha o sistema funcionando. Mantenha o magma quente... É... Ó, o magma tá subindo de novo, ó. Não tô conseguindo gastar, não. Mas aí é só questão de tempo, né? Porque tava tudo desligado. Hum... Essa água aqui... Vamos lá. Uma bomba aqui de... É, pode ser de aço mesmo, vai. Apesar que a temperatura ali nunca vai... Ela vai vir por aqui. Vai subir por esse lado. Vai pular duas pontes aqui. E vai vir por aqui, eu acho. Aqui... E vai entrar... Aqui. Certo? E aqui volta pro sistema de novo. Mas aqui ainda vou fazer uma plantaçãozinha de caniço. Nossa, a temperatura tá muito alta. Mas eu acho que a temperatura da água vai conseguir controlar isso aqui. Deixa eu ver de onde vem a maior parte aqui do... Do calor. Será que tá vazando daqui? Não, aqui é abissalito. Não tem como vazar. Onde tá vindo todo esse calor? 54 graus. Acho que foi da época que tava aberto aqui, né? Tá vindo aqui de baixo, na verdade. Tá vindo aqui de baixo. Deixa eu ver aqui. É, tô empurrando o oxigênio quente lá pra cima, né? Porque essa área aqui eu tô pretendendo deixar no vácuo. Mas basicamente é isso aqui. Vamos colocar as pontes pra não esquecer. Uma ponte aqui. Uma ponte larga agora, né? Beleza. Essa bomba não existe mais. Já vão desconstruir. A base por enquanto tá de boa. Eu tenho duas toneladas de aço. A viagem pro espaço tá parada porque eu não tenho petróleo. Esse gênero... Esse gênero... Nossa, 11 quilos ele... Ele leva aqui. Tá analisando. Acho que aqui já era, né? Construiu toda essa parte aqui. Eu vou isolar. Eu vou isolar. Precisa que vira água. Não quero que... Não quero que fique entrando vapor quente lá. Manter essa temperatura. Ó, a temperatura do vapor lá dentro tá em 104 graus. Tá caindo aos pouquinhos. Ó lá, a água já começou a ficar aqui já, a água poluída. Ela tende a resfriar essa área. Ó lá, tá resfriando, ó. 177.4, ó. Vai baixando. Ó lá, quando pinga lá, ó. 176. Tá ótimo. Só que eu vou tirar, né? Essa água aqui vai começar a subir. O pessoal tá trabalhando bem agora. Deixa eu ver como é que tá a situação ali do... Cadê... Tá aqui. Como é que tá essa situação aqui? Eles tão mantendo a produção aqui, ó. Já já começa a subir o magma quente. Prioridade 9 aqui e aqui. Vamos ver quantos graus tá saindo aqui o magma. 1910. Ainda não tá quente o suficiente. É bom que criou um reservatório aqui em cima aqui, né? Com o magma um pouco mais quente do que o que tá aqui. O que tá aqui ainda tá 1600 ainda. 1700 de trás. Mas também quando começar a subir, vai subir de uma vez, né? Vamos dar uma olhada como é que tá o nosso reservatório de magma lá em cima. Acho que talvez o vulcão esteja em erupção lá. Tá mesmo, ó. Fez até um bloco aqui, ó. De rocha ígnea. Tá ocioso agora. Ok, aqui é essa altura mesmo? Não, é um pouco mais pra cima, né? É aqui, ó. É até aqui que vem. E aqui a gente vai fazer o cano de escape aqui do magma. Mas não agora. Ele tá focado hoje no... Na parte do... Da água lá. Eu acho que eu posso tirar esses astronautas daqui, né? Na verdade, eu acho que eu tenho que tirar eles. Porque eles têm que voltar a trabalhar, pô. Aí. É bom que eles ajudam a... A verificar lá os... Os vulcões e os geysers. Aí, isolou aqui agora. Agora aqui a tendência é... Quantos quilos tá saindo daqui? 7.6. É, eu não consegui verificar isso aqui, né? Tem que esperar ele entrar em... Em dormência. Eu acho que até ele entrar em dormência. Ó, aquela água poluída que tava aqui evaporou. Ou começou a pingar já a água normal. Tá aqui, ó. Tá... Trocando temperatura aqui, ó. Com essa parte, ó. E aí a água que tá saindo daqui... Cheia de germes. Ela tá evaporando. Ó, tem germes no vapor, mas eles morrem muito rápido. Tá? Eles vão morrendo. Rapidão eles vão morrendo. Porque a quantidade de germes também é muito alta que sai daqui, né? Construção e nasce... Ah... Por isso que eles não terminaram ali, pô. Ó, a temperatura aqui dentro aqui tende a baixar agora. 116, 104, a temperatura aqui dentro agora tende a baixar. Não tem jeito. Porque a massa de água que tá saindo daqui é muito maior do que a do vapor que tá aqui dentro já. Porém, já tem 900 quilos. Pode ser que entre em sob pressão o geyser, mano. Tá, 700 quilos ainda tá de boa. Se ele entrar em sob pressão, ele chega com 1.000 quilos em sob pressão. Não, ainda tá em 370 e pouco. Ainda não tá de boa. Caramba, tava marcando 900 quilos. Agora baixou pra 360 e pouco. Ó, a temperatura 104. Aqui embaixo 110. Já, já começa a ficar líquido aqui de novo. E essa parte, esse vapor aqui também, ó. Já tá baixando a temperatura dele, ó. Essa é a ideia. É isso aqui. Eu quero tirar todo esse vapor daqui, mas condensando a água. Tá, porque depois essa água vai direto pra eletrólise. Então não tem problema. É, não era pra ter entrado... Esse dióxido de carbono aqui, né. Acho melhor eu abrir aqui pra descer esse gás errado, ó. Vou abrir essa área. Eu tenho que focar nesse episódio aqui nisso, mano. Eu preciso levar a água pra lá, porque se eu ficar sem água, eu fico sem energia. 70 quilos, ó. Toda a minha energia tá vindo daqui, porque a fumarola... Vai demorar muito ainda pra essa fumarola aqui voltar. Falar nisso, eu preciso acertar ela aqui. Ela volta em 38 ciclos. Deixa eu ver aqui. Eu isolei... Tal... Por que foi que eu abri aqui? Porque não parava de pingar, né. Eu tenho que colocar uma válvula. Essa água que pinga aqui, ela tá presa nesse cano aqui. Eu vou gastar ela toda antes de... O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que colocar um... Um sensor aqui dentro, pra quando a temperatura estiver acima de... De X, a válvula desliga. E aí eu colocaria... É, eu não posso pôr aqui, né. Não posso pôr aqui, porque tem uma estrutura. O ideal seria pôr aqui nessa parte aqui, ó. O ideal seria pôr nessa parte. Aqui eu não posso construir. O ideal seria pôr aqui, ó. Se eu pôr essa válvula aqui... Eu consigo controlar... Quando aqui embaixo fica no vácuo. É, mas mesmo assim, a quantidade de água que vai acumular aqui em cima aqui... Eu posso fazer uma válvula aqui... E a outra... Nossa, eu precisaria fazer o contrário. Não, pera aí. Uma válvula aqui... Não, ali não pode. Tem que ser aqui mesmo. É uma aqui... E a outra... Aqui. E aí o cano... Que vai controlar isso... Ele só vai inverter o lado. Ele vai entrar por aqui. E esse outro cano vai sair. Então... Esse cano aqui sai. Vai pingar água lá dentro. Não tem jeito. E aí como é que eu controlaria essa pressão? Porque eu usei todo o espaço aqui dentro já. Teria que ser aqui embaixo mesmo. Deixa eu ver. Vamos controlar essa pressão por aqui, ó. Sensor de ar. Desse lado aqui que tá mais perto. Assim. Acho que assim é. A parte de baixo tá inacessível. Nossa, eu fiz de chumbo. Meu Deus. Ah, o interrompedor pode ser de ferro, pô. Eu sei que eu tinha feito de chumbo o interrompedor. Não, não pode ser de ferro. 75 graus. Temperatura. Porque vai chegar a 150 aqui, né? Porque é a temperatura do gás natural. Tudo errado. Amálguma de ouro. Tudo errado. Peraí. Interromper válvula de aço. Eu tô com 5 toneladas de... Uma válvula de aço e um interrompedor de aço. Assim. E aqui ficou inacessível a construção, né? Pra eu construir aqui sem precisar voltar aqui pro... Tirar o vácuo daqui. Eu acho que é só desconstruir aqui e aqui, ó. Os canos estão certos. Vai entrar por aqui a quantidade desejada. Ficou nafta aqui, 18 quilos. Então tá certo. Tá certo. Interrompedor. Ficou... Nossa, ficou 3 tipos de água diferentes ali. Só construir um bloquinho aqui, ó. E aí eu seco só essa parte de cima. Ok. Então toda vez que tiver acima de... Um quilo? É. Toda vez que tiver acima de um quilo, liga. Agora eu consigo secar aqui. Aqui 0.1. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse tipo de super pressurização de gás aqui. Já fiz sobre líquido, né? Um atualizado sobre líquido. Faltou só a energia. Pronto. Aí eu já garanto o gás natural quando voltar. Deixa eu primeiro só... Tirar esse gás daqui de dentro, né? Pra cá. Tem que tirar ele pra cá. Vamos te construir aqui. Aqui. Aí eu consigo, pelo lado de fora, ajeitar. Aí, beleza. Vamos voltar. Eu fui ver o reservatório de magma e esqueci. Tá. Tá ocioso por enquanto. Não tá subindo ainda a magma. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Ah, droga. Salvei aqui. Nossa. Que porcaria que eu fiz. Vamos dar uma olhada lá. Como é que tá o... Ó, tá funcionando aqui, ó. Não parou. Alguma coisa deu errado aqui. Eu preciso trocar o... Esse bloco da esquerda aqui, ó. Esse bloco da esquerda aqui tá dando problema. Se pingar qualquer coisa ali, no bloco da esquerda, para o sistema. Então tem que trocar todos os blocos da esquerda dos reservatórios aqui, ó. Olha lá, deu o mesmo problema que deu lá atrás. Vou trocar todos esses blocos aqui, ó. Como tá tudo no vácuo já aqui, então não tem problema. É o bloco da esquerda aqui que tá estragando o sistema. Tá vendo aqui, ó, que ele aquece, ó. Por quê? Porque conta com uma atmosfera. E aí eu tenho que pôr um bloco de malha. Era pra ter feito isso faz tempo, já. Esse reservatório agora até esvaziar, vixi maria, vai dar um problema. Certo? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Tô demorando demais, hein, mano. Pra trabalhar. O que tá acontecendo? Olha como eles pensam. Falta um. Obrigado. Pronto. Vamos ver a água aqui como é que tá. Conquista da colônia alcançada. O que eu conquistei? Agora eu fiquei curioso. Eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que foi puxando o véu. Nossa, eu já consegui. Não é zero Kelvin, mas já é bem frio, né? Na outra base das conquistas lá, tava bugada a conquista, agora foi mó fácil, ó. Nem precisei fazer esforço. Ó, a temperatura tá baixando aqui, ó. Já estamos a 102 graus, tava 110 graus, já já fica só água salgada aqui dentro. E o resto vira dióxido de carbono, que tem uma bolha de dióxido aqui, né? E aí eu vou tentar dar um jeito de puxar o hidrogênio pra baixo. Vamos ver se eu consigo. Mas aqui eu acho que não tá muito difícil, não. Se eu construir um bloco aqui e um bloco aqui e desconstruir esse bloco, eu acho que o hidrogênio vai descer automático. Porque tem bastante, tem 9 quilos. Acho que tá bem fácil de fazer isso aqui. Perfeito. Aqui eu já posso fechar de novo, já tem só vapor. Aqui também. Ok. Tudo certo, tudo certo aqui também. Beleza, acho que é isso. Aqui só faltou energia, né? O que aconteceu aqui? Por que não tá chegando energia? Ah, faltou o fio. Olha lá, a Caroline já tá terminando de analisar. Analisou. 54... Ah, não acredito. Ela acabou de entrar em dormência. Nossa, 54 ciclos da próxima atividade. Aí zoou o esquema, né? Esse tal ocioso. E esse aqui, próxima atividade... Ih, caramba, também tá dormente. Nas duas fontes de água ficaram dormente. Mas eu acho que essa quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui sustenta até lá. Também porque tá subindo um pouquinho aqui, tá produzindo devagarzinho, né? Olha lá. A água salgada vai manter. Aí tá de boa. Tá ótimo. Beleza. Agora eu tenho que esperar gastar esse magma aqui pra eu poder trocar esse reservatório. Porque olha a temperatura que ele tá. 537 graus. Se o jogo carregar, a gente continua. Aí, beleza. Ó, agora parou de trocar a temperatura. 1933.8. 2058.5. Caramba, o magma aqui tá quente, hein? Esse aqui tá quente. Esse tá 1800. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Foi pra corrigir esse problema da água, né? Tá corrigido. Agora, enquanto esse geyser aqui durar, a gente tá tranquilo. Já já tudo isso aqui vira água e sobe. Então, tá de boa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho